Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal e hoje teremos aí uma coisinha muito especial. O que vocês estão prestes a ver nesse vídeo aqui, resumidamente, será um cagão revivendo seus pesadelos lá de meados de 2010, 2009, enfim, sei lá que porra de ano que saiu esse jogo aqui. Eu imagino que muitas pessoas aí, especialmente a galera aí da época mais nostálgica da internet, deve conhecer esse jogo que traremos hoje aqui no canal que se chama The House. Pois bem, galera, eu decidi me comunicar aí diretamente com um necromante e de acordo com a comunicação que ele fez com o mundo espiritual pra prever o nosso futuro, ele acabou me informando que no final desse ano, infelizmente, todos os jogos em flash da internet serão extintos. Pois é, galera, Cartoon Network, Clique Jogos, Miniclip, Iguinho, Nickelodeon, entre outros milhares de sites, infelizmente, perderão esses jogos nostálgicos aí que a gente passou tanto tempo jogando e nos divertindo com eles. E esse jogo que a gente vai jogar aqui hoje se trata de um jogo feito em flash também, ou seja, ele também, infelizmente, vai acabar saindo do ar. Porém, não precisam temer, galera, porque eu estou aqui para fazer uma indicação muito bacana de um programa que eu tive conhecimento recentemente aí, chamado Flashpoint Infinite. Basicamente, é um programa cujo objetivo é pegar todos os jogos em flash já lançados até hoje aí em todo mundo e fazer uma biblioteca de jogos flash para que a gente possa jogar esses jogos para sempre. Pois bem, não é somente porque eles vão sair da internet que eles vão sumir para sempre. Então, dá uma pesquisada aí porque vale muito a pena, eu achei muito bacana e, inclusive, eu consegui baixar para o meu computador muitos jogos que eu não tinha conseguido achar em nenhum lugar, como jogos do Cartoon Network, do Laboratório de Dexter, Coragem é um Cão Covarde, entre muitos outros que eu simplesmente comecei a chorar jogando. E, inclusive, dentro desse programa tem disponível tanto o T-House 1 quanto o T-House 2, que é a sequência desse jogo, que a gente também vai jogar aqui no canal. Só não hoje, né, que eu não quero infartar tanto assim, só um pouquinho pelo menos. Então, galera, sem mais delongas, para vocês que não conhecem, vocês estão prestes a conhecer aí o jogo T-House, que é um jogo de terror, point and click, bizarro, que deixou muita gente cagando nas calças aí na hora de dormir. Então, sem mais delongas, vamos começar com o Pesadelo. Este website e todos os gráficos foram criados por Sintarali Studio em 2005, enfim, não deu nem tempo de ler o restante. Mas, galera, sejam bem-vindos à casa, tá? Então, vamos dar uma lida na história aqui, primeiramente, porque esse texto passa bem rápido. Essa casa deserta foi construída em 1970, foi reportado que todos os membros da família se suicidaram sem razão. Depois disso, ninguém mais entrou na casa. Então, assim, já dá pra sentir a atmosfera do bagulho, já dá pra ver que a parada vai ficar feia, tá ligado? Essa música extremamente atmosférica, que eu amo pra caralho, é extremamente bizarra. E todas essas cores mortas em preto e branco, cara, isso já deixava qualquer pessoa com o cu na mão, tá ligado? Inclusive eu. E eu estou jogando isso aqui com volume relativamente alto, porque essa é a graça do jogo, basicamente, tá ligado? Então, sem mais delongas, vamos entrar na casa, galera. Ai, carai! Sério? Já? É, se você coloca o mouse em cima, ó, entrar na casa. Quem somos nós? Por que a gente vai entrar nessa casa? Eu não faço a menor ideia, somos um bando de idiotas que a gente quer se fuder. Detalhe, esse jogo não é classificado pra menores de 13 anos, hein? E pra pessoas cobrando as cardíacos aí, ó, ó, cuidado, hein? Você vai morrer, igual eu, tá bom? Então, ó, vocês estão vendo o mouse, porque como se trata de um jogo point in click, vocês tem que ver aonde que eu tô clicando, basicamente, tá ligado? É, eu lembro de algumas coisas desse site aqui, desse jogo, né, em questão. E vamos ver se eu lembro como é que você faz pra prosseguir. Você agora está dentro da casa. Basicamente, se trata de um jogo de exploração, e você tem que fazer algumas coisas em sequência pra ativar certas paradas, tá ligado? E faz muitos anos desde que eu joguei pela última vez isso aqui, então isso aqui vai ser de veras interessante. Bom, vamos lá então, é... Ok, você percebe aqui que os quartos estão separados, ó, é o quarto de jantar, o banheiro, a cozinha, a sala de estar e o corredor. O corredor é o último e é o pior de todos, tá ligado? Se bem que eu acho que o susto do corredor eu lembro, mas enfim, ó, vamos tomar uma olhada nesse quadro aqui. Ó, é um desenho de uma família. E a mãe é a Samara, tá ligado? E o pai é o... o Chernobylado, tá ligado? Criança sem rostos, muito interessante isso. Pois bem, ah... Tem que procurar coisas pra clicar, além da... Calma, calma, eu vi... Calma, foi só um sustinho! Alguma coisa caiu do céu. Ah, uma bolinha! E uma criança chorou. Ou riu, não faço ideia, mas enfim. Ah, ok. Vamos voltar pro quadro. Basicamente assim, você tem que explorar a mesma coisa várias vezes pra você achar uma sequência pra você progredir, tá ligado? E detalhe, havia um vídeo muito antigo onde eu jogava isso aqui com meus dois amigos, com o Kevin e com o Alex, mas infelizmente esse vídeo foi pro Limbo. Eu não lembro o que aconteceu com ele, mas ele tava no YouTube e acabou sendo perdido, então... Ai, cafete! Vai bater na sua irmã, filha da puta! Tem outra pessoa batendo na porta. Ah, a cara está rindo, eu acho. Bom, foda-se, pau no quadro da segurança. Opa! Tá vibrando! Isso aqui, pelo menos, eu lembrava em partes. Olha só, olha os baixos de coração. Começou a ficar louco o bagulho, vamos... Olha que detalhe interessante. O quadro quebrou exatamente na cara dessa criança, que é uma criança que tá com uma bola na mão. Será que é essa mesma criança que tá... Uma criança sem cabeça. Não é uma coisa que eu queria ver todos os dias da minha vida, né? Tudo bem. Tudo bem, eu aceito. Impressão mesmo, eu tenho um sorriso no rosto da criança. Eu não lembro se tinha sorriso. Explodiu essa merda. Explodiu essa porra. E eu acho que tinha... Eu acho que tinha petróleo dentro da bola. Eu só tô achando, tá ligado? Mas... Bom... Vamos pra próxima sala, né? Passando da primeira. Parabéns. Parabéns, Gabriel. Eu realmente esqueci todas as porras desse susto, dessa merda, desse jogo do cacete, velho. Ó o meu mouse, ó. Ui! Ó. Ui! Ui! Cadê o jogo? Vamos, jogo. Carrega, vai. Não tem o dia inteiro, não. Vamos, porra. Acelera. Acelera a bronca aí, caralho. Não me fala que o jogo travou, né? Não me fala que o jogo travou na primeira fucking sala, né, mano? Ah, mano. Só porque ficou bom, só porque eu comecei a berrar e tomar multa, velho. Sacanagem, velho. Tinha que ser o maldito Firefox, né? Não é à toa que essa porra abriu aqui no Firefox, mano. Cacete! Isso aqui, detalhe. Isso aqui que eu tô jogando é no navegador, tá bom? Não é no programa. Mas é. Deu pau. Vamos jogar vôlei, vamos jogar vôlei. Ok, acho que agora a gente resolveu o problema. Eu basicamente abri esse jogo no Chrome e agora tá fluindo perfeitamente, tá ligado? Então vamos lá. Segunda sala, o banheiro, velho. Vou aproveitar aqui pra dar uma mijada, depois de ter achado a cabeça do guri que tava descabeçado. Bom, eu lembro de uma parada que acontece nessa sala aqui, que é basicamente na banheira. Eu lembro que a banheira é enche de mijo em certo momento. Mas enfim, o que é isso aqui? Eu tô meio tentando... É, já descarreguei o que eu tava guardado aqui, basicamente. Tá ótimo, maravilha. Ah, o bilhete, o bilhete aqui, ó. Feliz aniversário, mamãe. Nós sabemos que você está sofrendo dessa doença, mas temos certeza que você vai ficar bem logo. Te amo! É, eu acho que não, né? Eu acho que isso não acabou muito bem, não, velho. É tipo momentos antes da merda que... Ah, remedinho, velho. É, na real não é bem um remedinho. É um veneninho, né? Tá ligado? Você lembra que o seu Madruga fala, né? Essa caveira aí significa o quê? Prerigo, velho. Viu bem? Prerigo! Calma. Foi um pouco alta a privada, calma. Pera aí. Ah, tem outro bilhete. Eu também amo vocês, crianças. Eu não vou deixar vocês, eu prometo. Eu prometo. Ah, não estava mentindo, né? Deve ter levado as crianças para o língua também. Ah! Não, 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 não. 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 Não pode. Aí, ó. Essa parte que eu lembrava. A banheira encheu de mijo. Tá ligado? Encheu de mijo a banheira. Continuando a descarga e foda-se. Aí, tá sangrando a banheira. Ai, caralho! Na janela. A banheira tá sangrando. Alguém entupiou a banheira e eu prefiro não saber o que é. Um bilhetinho branco. Ok. Coração começou a bater de novo. Fudeu. Ai, ai, ai. Samara. Volta pra fita. Ah! Ok. Tá tudo bem. Nem me assustei. Já, já esperava por isso. Já esperava. Nem me assustei. Esse jogo nem dá medo. Jogo flash antigo. De 2000 bolinhas. Porra nenhuma, velho. Ah, detalhe! Esse jogo é de 2005. É a data aqui embaixo. Esse jogo é de 2005. Parabéns. 2005. É... 2005, 2015. Quase 20 anos. Me aterrorizando até a morte. Ok. Bom, vamos lá. Tamo na cozinha. Que bela cozinha, não é mesmo? Ó, uma mesa aqui pra jantar aqui, ó. Tô amijado uns ratos passando uns mosquitinhos aqui, mano. Sai que tá parecendo a pior cozinha do pesado na cozinha do Jacão, véi. Se ele entra aqui, acho que ele infarta. Ele cai duro no chão, mano. Aqui, ó. Em março... 5... 5 de março, sexta-feira, tratamento para o câncer. Então a gente sabe que a mãe morreu de câncer, basicamente. É a doença que as crianças falaram na carta, era essa. Ok. Nossa senhora, vai tomar no cu essa boneca, véi. Mano, eu já tenho medo de boneca normalmente, véi. Se bota essa porra na tela, vai se fuder, né, menor? Porra! Tá, vamos ver se tem alguma coisa. Não tem nada. Vocês ouviram essa merda, né? É lógico que vocês ouviram. Bom, beleza. Tá tudo bem, tá tudo suave, tudo safe. Ok, isso aqui não mudou. Alguém abriu alguma coisa. Ou essa boneca falando comigo, né? Tá tensando se comunicar, vagabundo. Vou te tacar pra brincar com o brinquedo do Andy! Mano, eu fiquei todo arrepiado. Eu fiquei todo arrepiado, véi. É sério. Eu fiquei todo arrepiado. Pareceu uma cabeça no corredor, véi. Pareceu uma porra de uma cabeça no corredor. Não sei se vocês viram o cara da minha webcam, mas é foda-se, véi. É, pelo menos vocês viram. E o coração começou a bater. Quer dizer que o tesão triplicou aqui, menor. Tesão pela boneca... Entendi. Ah, um crachá! Pagar meia na escola, minha consagra! Vai pagar meia! Vai pagar meia na escola! Vai pagar só 59 reais. Porque quando a gente voltar vai tacar pra cara aí, provavelmente. Bom, escola St. Martin, Estudante de Decarter, Miss Maria S. Julie. Código de ID, 486-13-27-844-8200. Assinatura de estudante... Qual o nome dela? Muriel? O nome dela tem símbolo de Muriel embaixo. Não sei porquê, véi. Mano, ela parece ser a Hebe do The Last of Us, não parece? Porra, véi. A chama Hebe, foda-se. É, válido até... Nossa, válido por três anos, véi. Isso aqui dá pra você entrar nos filmes tudo de graça, foda-se, véi. Dá pra você pegar o crachá e quitar da escola e foda-se, véi. Que porra é essa? Ai, caiu o crachá. AAAAAAAA! Cara, eu não quero mais jogar isso. Eu não quero mais jogar isso. Eu não quero mais jogar isso, véi. Eu não lembrava demais. Ah, agora eu entendi. A boneca também tava fazendo cosplay de Sayora, é isso mesmo? Aí a mina também tá fazendo... Entendi esse cosplay. Belo cosplay, inclusive. Sensacional. Maravilhoso, véi. Doki Doki ficaria orgulhoso. Tá aqui, páreo. Ai, essa sala eu também lembro de um detalhe. Eu lembro que o zóio da goiaba do cara, ele se mexe, ó. Tem um quadro aqui do maluco. E eu sei que o zóio desse cara se mexe. É só isso que eu sei. Spoiler mesmo. Foda-se. Foda-se. Ah, um radinho. Dá pra ligar? Não dá pra ligar o radinho, porra. Não dá pra ligar o radinho. Tô triste. Você acha que eu quero ficar... Mano, essas fotos antigas é tudo bonita, né, véi? Essas fotos véias aí pra caralho, mano. Mas sei lá, um pouco aterrorizante, véi. Bota um pouco de pó e musgo na foto pra você ver a merda que vai dar. Ligou? Acabou. Mano, eu tinha visto uma técnica que algumas pessoas usavam pra se comunicar com espíritos do outro mundo, que basicamente era um rádio que ficava passando de estação rápido e formava palavra. Eu esqueci o nome disso. Mas eu acho isso tão bizarro, véi. Não sei por quê. Ah lá, ó. Ó o zóio da goiaba, ó. Tá de olho no senhor, né, filha da puta? Tá de olho no senhor, né? Por que que a música começou a tocar? Tá tudo bem. Vocês perceberam que em cada cômodo uma pessoa se fudeu, né? No primeiro cômodo foi o moleque, o filho. No segundo foi a mãe. No terceiro foi a filha. E aqui provavelmente vai ser o pai, esse vagabundo. É um jogador de Free Fire mesmo, ó. Caiu até a porra do... Tá, achamos algo aqui. É, me desculpe e adeus, querida. É... Eu tenho tanta sorte de estar com você. Eu sempre vou te amar. Ok. Parabéns pra você. Nossa, essa cara... Ah, chama uma arma, véi. GG, mano. Chama o satanás agora pra vir, mano. Chama o satanás pra vir no satanás. Ai! Não chama, não. Não chama... Não chama o satanás pra... Não chama o satanás, não. Não chama o satanás. Eita, bicho feio! A gente tenta fugir do ponto EZ, mas o ponto EZ não fode de nós, né, véi? É um f... Ai! Tá bom. Justo. Pai virou um ponto EZ, assim que a gente resolve, né? É na bala. É na munição. É na ammunition que a gente resolve. Quinta sala. O corredor. Mano. Olha esse corredor, véi. Esse corredor até que eu lembro mais ou menos do que acontece. Mas eu não vou falar nada pra vocês. Esse susto aqui... Esse tipo de susto a gente não esquece, tá ligado? Mas eu só não lembro como que... Tá, tem uma luz aqui. Nossa. Não sei como fica pior. Apagado, ó. Você prefere deixar apagado. Ai! Caralho! Caralho, caralho, caralho. Passou um... Isso eu juro que eu não lembrava. Não é isso que eu lembrava. E a luz tá meio instruada. Me desculpe a Deus pelo que eu fiz. Eu amo minha família. Eu matei toda a minha família. É a única coisa que eu poderia fazer para ficar junto com eles para sempre. Pula a janela e foda-se. Pula a janela e foda-se mesmo. Era isso que eu lembrava. Mas ainda me assistei. Era. Era. Era isso que eu lembrava. Mas ainda tomei isso. Filha da puta! Filha da puta! Sacanagem. Bom. Esse foi o jogo, galera. Eu sei. Foi bem curtinho. Até que nem tanto, né? Foi até que a gente demorou um pouquinho mais do que o previsto. Eu já cheguei a ver espirjando esse jogo em tipo 2 minutos a duração do vídeo do YouTube. Mas eu não cheguei a ver de fato que eu queria ser surpreendido aqui. Mas enfim. Essa não é uma história verdadeira. Todas as fotos, mensagens e história foram feitas somente pelo Rue. Não tenho intenção de... É. Não tem intenção de desrespeitar, descreditar e violar qualquer pessoa. É. Porque afinal, o cara já preveu nessa época... Eu acho que o cara tinha um amigo necromante. Porque o cara já preveu nessa época aí a era do cancelamento. Tá ligado? Ele já preveu a era do cancelamento e já tá dando. Ó. Não me cancelem, por favor. Tá ligado? Mas basicamente a pegada desse jogo é o seguinte. A mãe ficou com câncer. Ficou doente. E como ela queria ficar com toda a família dela e não queria ir embora. Ela matou todos os membros da família dela. O filho, ela arrancou a cabeça. A menina foi enforcada. E o pai tomou um tiro na testa. E ela morreu também. E a casa ficou assombrada. E essa foi a história de Terralse. Bom. Eu tenho uma boa notícia pra vocês. Esse não é o único jogo. Sim. Vocês lembram que no começo eu falei sobre o Terralse 2? Pois é. Aguarde. Aguarde. E aí, rapazada. O que vocês acharam do jogo? É um jogo que toda vez que eu jogo, eu me cago de medo. Tá ligado? Não tem erro. É toda vez da merda, basicamente. Como eu já fazia muitos anos que eu não jogava isso aqui. Eu falei, mano. Eu acho que eu vou gravar. E acho que vai ser interessante reviver isso com a galera também. Mas enfim. Eu gostei bastante. Esse jogo, apesar dele ser point and click bem simples. Ele possui uma história que te mantém ligado no bagulho. É uma história bem padrãozona pra filme de terror. Especialmente hoje em dia. Mas leve em consideração que isso foi feito em 2005. E é um jogo flash. E, cara. Fantástico, velho. Terralse é um clássico aí do jogo de terror. E vai continuar sendo por muito mais gerações. Você pode ter certeza disso, velho. Então, meus, parabéns à empresa aí. Sintai Studio, tá bom? Que foi a empresa também que fez todos os gráficos. Sprites. Enfim. Todo o trampo nesse jogo aqui. E eu tô muito ansioso pra jogar a continuação. E eu quero saber se vocês querem também ver a continuação. E o que vocês acharam desse jogo aí. Então, comenta aí embaixo, tá bom? Quero ver a opinião de vocês. E se vocês gostaram desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Que ajuda bastante. A gente tá quase chegando a 100 mil inscritos. Então, dá uma força aí, tá bom? Aproveita pra deixar um like no vídeo. Que ajuda bastante a divulgação. E eu vou me despedindo por aqui, galera. Então, um beijo pra vocês. Bons pesadelos. Não entrem em casas abandonadas igual esse babaca aqui. Senão você vai acabar igual ele. Tomando de ambos que era doidado. E depois mijando nas calças. Tá bom? E é isso aí, galera. Então, um beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo. Falou e... Tchau!